A polícia militar divulgou apenas o furto de um veículo, foi um Celta com placas HCM0942 de cor prata, onde o proprietário deixou mesmo estacionado em frente a uma residência na rua Coronel Rabelo, região central da cidade, para fazer uma entrega e quando retornou não encontrou mais o veículo. Detalhe que ele deixou o carro aberto e com a chave de ignição no mesmo. E aí, lógico, foi um chamariz, foi um prato cheio para o ladrão. Até as oito da manhã desta terça-feira o veículo não havia sido localizado.